Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Rezinha de Minuto e hoje vamos comentar um pouquinho sobre o filme chamado Noitários de Arrepiar. Bom pessoal, Noitários de Arrepiar é o novo filme original da Netflix, sendo um filme voltado para o público, né, infanto-juvenil, sendo do gênero de terror, então é uma mescla que eu particularmente gosto bastante, porque muitas vezes o terror é voltado, né, para o público mais adulto, né, mais jovem adulto, mas eu quando era pequeno já gostava de terror, então ver essas obras, né, que acabam conversando ali com o adolescente, até mesmo com crianças mais novas, é, o público infantil mesmo ali de 10 anos de idade, 11 anos de idade, é muito legal. Sendo assim, vamos conversar um pouquinho sobre essa obra para saber se ela é um bom exemplo, né, desse subgênero do terror. Então eu peço para você se inscrever no canal, se você não for inscrito ou inscrita, deixa o like nesse vídeo, porque o like de vocês me ajuda demais, faz o canal crescer aqui no YouTube, e também dê uma olhadinha na descrição, porque lá tem minhas redes sociais, né, no caso o Instagram, onde vocês podem me seguir, bem como o link para os meus livros, para quem não sabe, eu sou escritor, e no caso o Sunamo é uma fantasia distópica, enquanto cada segundo valeu, usa um suspense policial. Bom, sem mais delongas, vamos começar com uma sinopse. Aqui a gente vai acompanhar a história do Alex. Alex, ele que é uma criança ali de seus 10 anos de idade, 9 anos aproximadamente, e ele está muito frustrado, porque ele teria feito uma festa, né, no apartamento onde ele mora, porém nenhum de seus amigos, né, apareceram, porque as crianças, né, com quem ele convive na escola, o consideram um colega, né, um colega esquisito. Por que que ele acha o Alex esquisito? Pelo fato que o Alex está todo momento falando sobre histórias de terror, inclusive ele escreve as suas histórias nos pequenos diários, digamos assim, pequenos cadernos que ele tem, que são chamados aqui no filme, né, de noitários, porque ele escreve, né, essas histórias normalmente de noite à noite, são histórias de terror e etc. Ocorre que durante a frustração por ter sido abandonado, por ser considerado esquisito, né, por causa do seu gosto, né, por causa da sua paixão pelo terror, o jovem Alex resolve sair do seu apartamento fugir, porque ele vai até a caldeira dentro, né, do apartamento, né, do prédio onde ele mora, pra poder queimar os seus livros, né, queimar os seus noitários, e assim acabar de vez com isso. Ocorre que nessa trajetória ele acaba vendo uma porta de um apartamento, né, que estava aberta com uma luz estranha, saindo, né, digamos assim, uma música de lá. Quando ele vai dar uma espilhotada, ele vê na televisão passando, né, um programa que ele gosta e vê um pedaço de torta. Quando ele experimenta esse pedaço de torta, ele acaba indo parar, digamos assim, em um outro local. Por mais que ainda seja um apartamento, esse apartamento pertence a uma bruxa, e ele não consegue sair de lá, sendo que, a partir daquele momento, ele vai ser uma espécie de servo dessa bruxa, tendo que ter, tendo que criar para ela, todas as noites, uma história de terror novo, pra poder contar para ela, né, pra poder ler para ela durante a noite. Sendo que, se ele não fizer, ou se ele desagradá-la, ele vai acabar morrendo, bem como a outra criança, que também está lá dentro desse apartamento, que tem outras tarefas, que, no caso, é a Yasmin, que é uma coca que vira, né, uma amiga dele, e que, no caso, também é uma prisioneira da bruxa. Basicamente, é essa a sinopse, adentrar, né, do que acontece, como se tudo se desenrola, aí eu não quero, pra não estragar a experiência de vocês. Sendo assim, agora vamos pra uma parte, né, que eu vou comentar sobre algumas coisas mais específicas dessa obra. Bom, aqui a gente tem uma obra, né, que lembra vários clássicos do terror, né, duas crianças que se perdem, acabam parando na mão de uma bruxa, João e Maria, né, basicamente isso. Então, a gente tem várias referências a essas histórias, inclusive, essa bruxa, né, como ela gosta muito de histórias de terror, durante um tempo, ali o Alex pesquisando na biblioteca dela, ele acaba até achando, por exemplo, livros, né, dos irmãos Grimm. Então, é uma espécie de conto de fadas, né, ao seu modo mais rústico, ao seu modo mais natural, já que antigamente os contos de fadas tinham, né, essa pegada um pouco mais bizarra, com esse pézinho terror, uma pegada um pouco mais creepy, porque as adaptações da Disney, etc, que se tornaram famosas pelo mundo, tem uma suavizada muito grande em tudo isso. Então, aqui a gente tem uma espécie de contos de fadas, realmente. No caso, o filme acaba, digamos assim, sendo muito agradável de se assistir por vários elementos. A gente tem ali personagens muito cativantes, basicamente são três personagens que a gente teve em tela, quase no filme todo, quatro, vai, porque dá pra contar a Eleonor, que é a gata da bruxa, né, a gata de estimação dela, que também tem bastante relevância na história, mas em questão de atuação, né, ali de seres humanos, a gente tem, né, tanto o Alex quanto a Yasmin, quanto a própria bruxa, personagens muito cativantes, personagens que fazem você ficar assistindo, né, essa história com sorriso no rosto. E toda a ambientação ali utilizada, os efeitos práticos ali também utilizados, desde os momentos dentro do apartamento até posteriormente quando eles acabam saindo desse apartamento em determinado momento, são efeitos muito legais, efeitos que trazem realmente um tom de fantástico pra obra. A gente vê tudo aquilo é de encher os olhos. Então, por mais que a história seja simplória, todo o conceito que ela envolve, né, na construção dos personagens, o relacionamento entre eles, a construção daquele mundo ali, né, o mundo da bruxa, um mundo, né, fantasioso, um mundo com o pezinho ali no terror, é algo que vai agradar todo mundo que é amante, né, do gênero do terror. Seja você um adulto ou uma criança, é claro que o público adulto tem que ter consciência que não é um filme, né, necessariamente feito para ele. O público adulto pode gostar, sem dúvida nenhuma. Eu gosto desses filmes de aventura em foto juvenil, eu amo o terror, então juntou um no outro, pra mim juntou útil ao agradável. Mas também, pra crianças que gostam de terror, vai ser algo muito divertido, porque elas vão poder se ver dentro do cenário de terror, que normalmente, né, elas acabam não se vendo. Filmes de terror, como eu falei, normalmente são votados pelo público adulto. Então, eu acho que é um filme que tem potencial pra agradar vários tipos de pessoas, de várias faixas etárias, e que foi uma ótima edição de catálogo pra Netflix. Se você gosta de aventura em foto juvenil, gosta de terror, dê uma chance para noitários de arrepiar, por mais que esse nome seja bem ruimzinho, mas dê uma chance, porque aqui a gente tem um filme muito gostoso de se assistir, muito divertido, e que é um dar um sorriso no rosto pra quem ama terror, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso o tratamento de comentar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais e faz o canal crescer aqui no YouTube. Dê uma olhadinha na descrição pra poder me seguir no Instagram e também pra poder comprar meus livros, beleza? É isso, então, vejo vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí